Oi, meu povo lindo! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa de madrugada pra nós. Vamos comer, pessoal. Tô com fome, tá? Botar aqui uma pimentinha, ó. Que tal? Uma delícia. Não tá com suco, não. Eu ia comer, gente, de mão, mas vou comer, ó. Meteu o gato. Tem salada aqui, tem tudo. Ó o pratão. Gente, esse prato, eu acho que não vou comer tudo, não, viu? Esse aqui já foi das crianças. Gente, também, tudo. Não paga o ingresso. Não paga o ingresso, né, gente? Suí que foi da comida. Ai, gente. Terminei agora de dar banho pra amardei. Hoje eu tô rindo pra comer, viu? Como? A comida parece que desse... Olha, tá pendente aqui, ó. Ai, parece que desse engasgando. Hoje não acordei assim, sabe? Eu vou comer de mão pra ver se ele entra gostoso. Gente... Quando eu era pequena. Pequena quando... Quantos anos eu tinha que a gente ia pro Rio, lá da roupa? Ali? Sim. Eu acho que eu não sei o que eu tô falando aqui, né, quase pequeno. Acho que... Pequena... Pequena... Acho que tem uns 17 anos, né? Já, Pequena. Uns 17 anos. A gente ia lavar roupa no Rio. Fazia aquela farofa, lembra? Ela fazia uma farofa. Que nem cachorro não comia. Que nem cachorro não comia, porque não sobrava. Não sobrava. E a gente ia pro Rio. E a gente ficava lá nesse Rio. Gente, era bom demais. Hoje, o Rio daqui... Os peixes estavam todos morrendo. Essa semana. Eu ia gravar pra mostrar pra vocês. Na pronta, esse bandido. Não, não, parece... Como é? Não tá bom, minha fã. Ela fala da capela manhã. Bora, tá aí. Eu, principalmente, parando. Ela vai fazer o que? Desarrumar a... Ela vai arrumar a fã. Ela vai arrumar a fã. Ela vai arrumar, irmão. Meu nome. Árvore de Natal. Tá ali dentro. Ela já tirou a mala lá de cima. Pediu pra subir na cama pra tirar. Aí, agora, ela sentou ali pra desarrumar tudo. Meu povo lindo. Eu já perdi peso, viu? Ontem foi me pesar. Tô com 69 quilos. Eu nunca saio de 54 quilos. Eu nunca saio de 54 quilos. É mesmo? Ô, que bom. Eu quero ficar com 64 quilos. Minha vez como empresa, a mulher diz. Seu peso é bom, viu? Somente que eu vou viver esse pé lá de 54 quilos ainda. Eu presto a vida. Ô, gente. Precisa engordar nada, tá? Eu empresto. Aí, gente. Manhã mandava a gente pra lá. Porque faltava muita água, minha dor. É. Faltava muita água aqui. E o barro era novo. Aí, a gente fazia as trouxas. Tomate e cuba. Tomate e cuba. Tomate e cuba, né? Aí, era. Na beira do rio. Mas tem vídeo meu lá nessa beira do rio. Aí. Se vocês procurarem, vocês acham. Não é o cartão. Eu. Eu tô fazendo pra rio. Um dia, domingo assim, vou cair pra lá. Não vai ficar mais dentro de casa, não, gente. Vou gravar lá da beira do rio. Lá da palmeira. Entendeu? Entendeu? Só porque eu falei que o povo já tá arrumando a rua, não já vai arrumar. Essa, gente, é uma figura. É mesmo? É. Ninguém sabe. Não aguenta, poxa, não. Ela não aguenta, não, gente. Não, aí é queimosa. Ela não espera a gente, não. Ela não espera. Ela não espera, não, né? Nem fala, né? Ela não espera. Arma, Sofia. Sofia tá aqui, gente. Aliás, dona avó. Abisa. Balinha. Bonita, né? É, quando ela quer, gente. Não tem jeito. É. Todo dia que a gente vai sábado Levar pai pra procurar sonda do nariz A gente enchiu Aí era assim, gente A gente ia lavar roupa lá Porque soltava muita unha do E era bom demais, gente A infância era bom demais As filhas dela eram tudo pequenas E aí mãe confiava demais nela Pra levar a gente pra lá A gente ficava lá pro final de semana Trinta e tantos anos era com essa manhã Eu sei Eu vou fazer quarenta e nove É só isso mesmo Será que tem amizade assim? Que nem antigamente? Que nada, não bebo nada Ela me ofereceu suco, gente Eu não bebo Você já mandou já beber água, né? Bebe água Esse tá limpo? Esse tá limpo Eu vou beber, viu, gente? Pra não deixar ela... É, pra ter... Hoje eu não tô muito bem assim, não Mal estar Acho que é labiretite Que meu ouvido tá pocando demais Assim, pof, pof, pof E quando a labiretite vem é assim Beijo no coração de vocês Fica com Deus Se cuida mulher Se cuida homem Se cuida menino Vai pra escola homem Vai pra escola menino Gente, beijo no coração de vocês Obrigado pelo carinho Obrigado por tudo, tá? Deus abençoe vocês Ricamente Tá? Bota Deus no início do projeto Que dá tudo certo Gente, ontem eu botei unha Mas não aguentei não Tive que tirar as pressas De tão doendo que tava Mas eu vou botar de novo Vocês vão ver, viu? Beijo Tchau